Bom dia amigos criadores, muito bom dia a todos, bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês que estão sintonizados aqui na rádio Dicas sobre Pássaros com Márcio Lobão. Eu sou Márcio Lobão e mais uma vez é um prazer estar sintonizado com todos vocês, passaricultores de todo o Brasil. Pessoal, hoje na série Para Que Serve Como Usar, vocês vão ter informações sobre o Seta Muda, beleza? Não sai da sintonia não pessoal, vai um abraço aí do fundo do coração para todos os meus amigos criadores aí de todo o Brasil, beleza? Não sai da sintonia da rádio Dicas sobre Pássaros, muitas informações para vocês aqui com o Márcio Lobão. Valeu! Selec da Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Fala galera, beleza? Galera, desculpa aí a brincadeira, tá? O pessoal de um dos grupos que eu formei está acostumado com esse tipo de brincadeira, geralmente a gente brinca lá, tem outras pessoas, tem uns caras que tem umas vozes lá top, top para fazer uma rádio. Agora que eu dei a ideia, com certeza, vários canais agora vão querer lançar rádio, daqui a pouco vai vir aplicativo da rádio do canal, não sei o que. Os caras não param de copiar até a ideia, mas deixa para lá. Desculpa aí a brincadeira pessoal, vamos para a dica que é o que importa. Hoje, pessoal, quero falar sobre o Cetamuda, tá aí no período de muda. E nessa série, para que serve e como usar, a gente vai dar uma dica aí que é muito importante para vocês. O Cetamuda é um polivitamínico, né, que tem a sua função ali nutricional, suplir a necessidade de vitaminas, minerais e aminoácidos, beleza? Dos pássaros, principalmente nessa época, ele é desenvolvido para pássaro, que é muito importante, e para essa época de muda. Lembrando pessoal, que é sempre bom vocês procurarem suplementos e medicamentos desenvolvidos para pássaro, porque é mais fácil ser absorvido pelo corpo do pássaro, beleza? Não que os outros não vão ser absorvidos, mas sendo feito para pássaro, com certeza vai facilitar a absorção. O Cetamuda, pessoal, ele contém nutrientes ali essenciais para os pássaros nesse período de muda de pena e de bico. Muito importante levar em consideração, que também é importante para a muda de bico, tá? Aquelas pessoas que tem pássaro aí que faz muda de bico constante, que parece que não acaba nunca, e aquela coisa toda. Nesse produto, tem também as principais vitaminas que ajudam nessa muda de bico aí, beleza? Inclusive, eu fiz um vídeo outro dia desse aí, falando quais são as principais vitaminas. E elas estão presentes aqui no Cetamuda também. As principais indicações aí do Cetamuda, pessoal, é para evitar a pena encroada, tá? Ela melhora a maciez, digamos assim, da pena, tá? A coloração, o brilho, a plumagem, tá? Dá uma geral na pena, digamos assim. E lembramos também que o bico, né? Ajuda também na muda de bico. Forma de usar aí o Cetamuda. Você tem duas formas de usar o Cetamuda, pessoal. Você pode diluir, né? 3 ml para cada litro de água, tá? Ou, no caso, se você for tratar de um pássaro só, você pode fornecer 5 gotas para um bebedouro de 50 ml. Só que aí você vai perguntar, ô, Márcio, mas aí como que você vai administrar? Pessoal, não tem uma data prevista, tipo 5 dias, 10 dias. Eu prefiro não passar de 10 dias, mas isso é uma coisa particular minha, beleza? O produto é indicado para que você forneça durante toda a muda, ou um mês, pelo menos. Eu gosto de dar 10 dias, dar um descanso, e depois eu forneço novamente, se for necessário. Ô, Márcio, eu queria usar na ração. Beleza, pessoal? Você pode pegar 6 ml do Cetamuda, tá? Para cada quilo de ração aí que você vai fornecer para o seu pássaro. O frasco vem com 15 ml, beleza? Eu vou deixar para vocês uma foto. Essa foto está aparecendo aí no fundo. E também vou deixar uma foto com todos os nutrientes, todas as vitaminas, minerais e aminoácidos que tem no Cetamuda. Inclusive, é o mais completo que existe. Eu vejo muita gente falando, ah, eu gosto de dar o emoli, não sei o quê. Eu gosto de dar isso, gosto de dar aquilo. Não estou criticando os outros, até porque eu também vou fazer dica em cima desses outros. Porém, eu indico esse porque é formulado para pássaro. É desenvolvido para pássaro, beleza? E é o mais completo. Compara a quantidade de nutrientes que tem dentro do Cetamuda, depois compara com os outros para você ver. Tem bem mais aqui, está bem mais completo, bem mais equilibrado. E uma coisa importante, está com sinergismo, beleza? Não é feito de qualquer jeito. Um trabalha em conjunto com o outro. Uma coisa muito importante também que muita gente não sabe. Muita gente não tem conhecimento, mas o ferro que é indicado para pássaro é ferro quelatado. Não é qualquer tipo de ferro, tá? Para que seja mais bem absorvido, mais facilmente absorvido pelo corpo do pássaro, O ferro tem que ser quelatado. E na Cetamuda só trabalha com o ferro quelatado. Lembrando, não estou fazendo propaganda do produto. Estou te passando informação sobre o produto. Não estou ganhando nada da empresa, até porque a série vai falar de medicamentos de todas as empresas, beleza? Eu indico o Cetamuda, eu uso o Cetamuda. E para mim é o melhor e mais completo que tem no mercado. Claro que respeitando todos os outros, porque eu não estou falando que eles não são bons. Apenas estou falando que esse aqui, para mim, é o melhor. Beleza? Muito obrigado para todos vocês sintonizados na Rádio Dicas sobre Pássaros. E até a próxima, valeu? Fique agora com o canto desse pássaro maravilhoso. Pássaro Lobo. Au! Valeu, galera. Desculpa aí a brincadeira. Fica aí a informação. Valeu, pessoal. Um abraço. E aí E aí